Pode entrar aqui na Becar Veículos, porque olha só, você tá na sala da diretoria, da gerência, pra negociar o melhor preço, né, Breno? E aí, Thiagão, como tá? Onde mais? Meu sonho tem uma cadeira dessa em casa, assim, de diretoria, gente. O meu sonho, o seu sonho, é ter aquele carro com custo-benefício. Que carro que é esse, Breno? Vamos começar com o Ford Car. O Ford Car 2020 1.5 automático. Carro abaixo da FIPE, gente. Por apenas R$ 59,900. Gente, carro automático abaixo da FIPE é difícil encontrar. Ela vem na Becar, que tem mais oferta também, né? É isso aí. HB20 1.0 2021, carro ideal pra aplicativo, custo-benefício, carro muito econômico. Por apenas R$ 60.900, o mais importante, também abaixo da FIPE. Tá virando moda, gente. É carro abaixo da FIPE, em conta na Becar. Pra finalizar, a terceira oferta é qual? Terceira oferta pra quem tá buscando um carro mais em conta, até R$ 35.000. Eu tenho um Fiesta 2013 1.6, completinho também, por apenas R$ 33.900. É carro completo. Bom, bonito e barato. Agora, pra tirar a dúvida, a Maria Clara, do bairro Jaqueline, falou assim, Thiago, quando for lá, pergunta. Na Becar, vende carro ou vende sanduíche? O Becar é... É, aqui a gente vende carro. É. Mas consegue o de brinde de um sanduíche. A gente vende o de brinde, sem problema. Então, eu acho que eu vou comprar um carro agora. Pode ser o combo pra mim? Claro, sem dúvida. Então, comprou o seu carro aí qual loja, Breno? Estamos localizados aqui na Avenida Cristiano Machado, 2901, sentido centro. Aqui o atendimento é personalizado. Analisando o seu crédito em poucos minutos, com possibilidade de financiamento até essa entrada. Não perde tempo. Vem, vem pra Becar.